Música Olá, sou Alisson Ribeiro Rodrigues, sou aluno mestrando do curso de pós-graduações de ciência em direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, localizado na Paraíba, e vim através dessa apresentar o meu trabalho cujo objeto de estudo é o neoconstitucionalismo e o efeito vinculante no controle difuso de funcionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Pois bem, nesse sentido nós vamos trabalhar o trabalho que será dividido em três partes. A primeira parte nós vamos analisar o neoconstitucionalismo, no segundo momento nós vamos analisar o controle difuso de funcionalidade no modelo norte-americano e no Brasil e por fim nós vamos analisar a necessidade da mutação funcional do artigo 52, nisso 10 da Constituição Federal do Brasil de 1988, diante da necessidade de acordo com o realismo jurídico também, como o marco teórico tomando o autor Benjamin Caruso. Pois bem, nesse sentido, desenvolvendo um pouco o trabalho, nós poderemos ver que no primeiro momento será analisado o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo nós vamos analisar não só o neoconstitucionalismo, mas também todo o fenômeno do neoconstitucionalismo, o conceito, as características, o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo clássico, o constitucionalismo social, moderno, até chegar ao constitucionalismo contemporâneo também chamado de neoconstitucionalismo. Bom, nesse ponto nós vamos dividir a análise em três pontos que foram cruciais para o desenvolvimento da teoria do neoconstitucionalismo e as mudanças que isso gerava no papel do Estado. Nós vamos analisar primeiramente a crise de representatividade, depois nós vamos analisar a superação do modelo de soberania, bem como a análise da separação dos poderes, no constitucionalismo clássico e no neoconstitucionalismo, como se desenvolve esse tema. Superada essa análise do neoconstitucionalismo, fundamental para nós entendermos um novo papel que o poder judiciário exerce no controle de constitucionalidade, bem como a função dos precedentes judiciais, será analisado ainda o controle de fluxo e constitucionalidade no modelo norte-americano e o modelo adotado no Brasil. No primeiro momento, analisando o modelo norte-americano, que é onde surge essa teoria, também conhecida como judicial review, lá, notadamente, a doutrina majoritária tem o primeiro caso precedente, é o caso de Margaret versus Madison, julgado pelo juiz John Marshall, porém há precedentes anteriores ainda, quando fazendo uma pesquisa mais aprofundada, nós vemos que tem o caso de Ware versus Hilton, onde lá já constava-se o controle de constitucionalidade realizado pela Suprema Corte norte-americana. Pois bem, seguindo então adiante, nós ainda podemos perceber que o modelo do controle de fluxo e constitucionalidade adotado pelos norte-americanos também é adotado de Stardes Salles. O que significa isso? No Stardes Salles, no efeito, na divisão dicotômica, nós podemos citar que, no efeito horizontal, a própria Corte se vincula aos seus precedentes, e nesse ponto nós podemos ver uma forte influência da teoria do realismo jurídico, também aplicada nesse caso. E depois nós vemos também o Stardes Salles, efeito vertical, e aí nós podemos pair em efeito, ou seja, o efeito vinculante daquelas decisões para os demais tribunais espalhados pelo país. Pois bem, nesse sentido nós podemos analisar que no Brasil essa teoria foi adotada na primeira Constituição republicana do nosso país, em 1891, mas ela veio com um monte de diferenças. Primeiro que ela se tratava, na verdade, de uma análise pelo Supremo Tribunal Federal das decisões julgadas pelos tribunais estaduais, quando analisava o conflito entre a lei local e a Constituição da República Federativa do Brasil, ou mesmo em relação a leis federais. O problema disso tudo é que quando nós vemos no decorrer da história, já no século XX, a Constituição de 1934 traz a previsão pela primeira vez, em exceção de ditadura, nós temos uma restrição ao controle de fuso e constitucionalidade, que é acompanhada até hoje. Que restrição seria essa? Justamente essa possibilidade de resolução do Senado Federal para que ele exerça, para que as decisões do Supremo Tribunal Federal, para que elas tenham feito o vinculante, tenham que primeiro necessitar de uma resolução do Senado Federal. Continuando no último ponto do trabalho, e aí já para concluir, nós vamos apresentar a necessidade da multação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, justamente que trata desse dispositivo que é repetido desde a Constituição de 1934 e que exige a resolução do Senado Federal para demonstrarmos como a inovação também das normas infraconstitucionais, notadamente realizada pelo novo Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, ele vem apresentar a dois institutos o incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como o julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Nesses dois casos, nós já vemos um grande avanço no sentido de dar efeito vinculante para as decisões do Supremo Tribunal Federal. Porém, no trabalho, à luz do realismo jurídico, nós ainda vamos mostrar a necessidade do aprofundamento dessa teoria do efeito vinculante para as decisões, a parte desses dois institutos trazidos pela legislação infraconstitucional brasileira. Bom, aqui eu encerro minha apresentação e agradeço a oportunidade.